Chamar o gol de novo na tela, ó, o Ciel se movimenta muito bem, vai pelas costas do zagueiro e se antecipa ao Ricardo Lima, camisa número 4, colocando no fundo do gol. Mérito também pro Thiaguinho no cruzamento, né, Davi? Muito, muito, né? O Ciel teve a esperteza de buscar essa bola e chegar antes do zagueiro, mas é mérito de quem cruza. A bola, ó, ela faz a inclinação certa pra cabeça dele. Perfeito, nossa. É, e o Ricardo Lima ainda teve um desviozinho ali, mas só configurou o gol, né, que eu acho que provavelmente a bola é a que cai, vai ser difícil pro voo.